MÚSICA 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 Argentino experiente, bota o Kaiser pra correr, Kaiser dominou, trouxe pro pé direito na hora do chute, resvalou, somando o Abel, bateu, o Hugo defende! O toque é pro Bássia, cara a cara bateu, o Hugo! Ótima defesa do Hugo! Agora o Queco vem, agora o Queco vem, são 4 do Flamengo contra 2 do Goiás, que pancada do Queco, que defesa do Hugo! Olha só, carregou, carregou e mandou ver! Por enquanto, 0 a 0, cruzamento, bola na segunda trave, Hugo! Hugo é escanteio pro Bragantino! Teve desvio! Se livrou bem do Thiago, que já tem amarelo, rolou a bola pro Mantuan, bateu fraco em cima do goleiro, o Casares! Na trave! Salvou o gol! Fez o primeiro, levou o quarto, o goleiro aparece de novo! Fredenilson, Patrick, Galhardo se apresenta, o cruzamento não vem pra Galhardo, tirou na boa ali o garoto Natan, e lá vem o Inter, é pressão inicial, bola tocada pro Heitor, bateu! Marcos Guilherme, Galhardo pediu na frente, lançamento nas costas do Natan, domina o atireiro, bateu pro gol! Defendeu o Hugo! Dá pra bater de esquerda, é falta pro Furacão aos 42, autorizado o Walter com fé no pé, defendeu o Hugo! A bola voltou pro chute, pai, pela linha de fundo do Zé Ivaldo! O Walter é danado, rapaz, grande defesa do Hugo! Ganhou do Léo Pereira, Cittadini foi pra cara do gol, o Walter também, ele rolou pro Walter, bateu, defendeu o Hugo Souza! Richard tocou pro Walter, trabalhou no meio que bolou, linda a bola pro Reinaldo, bateu o Hugo, sensacional! Partiu o Walter, com fé no pé, o Hugo Souza é o nome do paredão! Tieti, domina, tenta a bola em profundidade pro Sara, que bolou, Sara, cruzamento, o Hugo defendeu! Igor Gomes, jogada no meio pro Brenner, Brenner recebe, tenta virar o jogo na esquerda, a bola pro Reinaldo, clareou de esquerda, bateu, espalma o Hugo! A bola volta no Victor Bueno, pé direito, espalma o Hugo! Aí devolve pro Kelvin, olha o Thiago Heleno, o Hugo segura firme! O Alton tentou devolver na esquerda pro Abner, cruzamento do Abner pro Carlos Eduardo, bateu pro gol, o Hugo jogou pela linha de fundo! Agora tá bem a zaga do Flamengo, a bola voltou, o Gabriel Sara, a René tirou, a bola voltou o Igor Gomes, tocou pro Luciano, o Hugo defendeu! A bola voltou, Sara, o Hugo de novo pra fazer a defesa!